Cidade para Todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, bom dia. Professora, sábado passado, o Campus Butantan foi palco de um show da cantora Marisa Monte. O que a senhora gostaria de destacar desse evento? Olá, Márcia. Olá, ouvintes da Rádio USP. Nossa, foi um evento emocionante, eu diria. Mais de 50 mil pessoas no nosso campus assistindo um show na mais absoluta paz e desfrutando desse lugar numa tarde de sábado ensolarada como se fosse um parque. E isso, eu acho que levanta muito uma questão que eu acho importante colocar e pautar, que o campus da USP, exatamente porque ele foi feito através de um plano urbanístico onde as unidades eram bastante espalhadas numa grande área livre. Nessa área livre, a vegetação foi crescendo, plantando, evidentemente, sem parar. As próprias gestões foram plantando árvores e essas árvores foram crescendo, a gente tem dentro do próprio campus três reservas, né? E foram tomando conta de modo que hoje a gente tem um espaço muito agradável, termicamente melhor e que cada vez mais a própria comunidade da USP está querendo e está usando como um parque, querendo conviver e estar também nesses espaços, Márcia. Professora, a gente sabe que a cidade de São Paulo é carente em áreas verdes e que todas as áreas verdes são muito queridas e desejadas. E, por outro lado, exatamente por conta da maneira como a USP foi criada e foi pensada o campus aqui em São Paulo, essa questão da infraestrutura acaba sendo uma certa dificuldade, não? Exatamente. O campus não foi pensado para ser um parque, não tem uma estrutura de parque. Por exemplo, não tem uma rede de banheiros públicos, de bebedouros, não tem uma estrutura de coleta e gestão do lixo que possa dar conta dele ser usado amplamente como parque, não tem uma estrutura de vigilância e apoio que possa dar apoio a isso. Então, evidentemente, essa questão da infraestrutura é uma questão bastante séria, além da própria questão do acesso. Embora para os moradores do Rio Pequeno, da Vila Indiana, o campus é bastante acessível e esses são bairros muito próximos, né? Mas, ainda, de certa maneira, o campus é muito isolado, porque lá atrás, em algum momento, houve uma decisão de se fazer uma estação de metrô longe do campus e não dentro do campus, como é o que nós estamos agora pensando e planejando com a companhia do metrô, de modo que você possa ter transporte coletivo para todos. E também um campus que foi muito desenhado como um modelo rodoviarista, um modelo de circulação por automóvel e menos pensado como um modelo de uso de transporte coletivo, que é o que a maioria dos usuários hoje desejam e usam, mas também como um campus que se possa percorrer mais por bicicleta e a pé. Nós temos uma ciclovia que foi implantada, uma rede cicloviária ampla, né? São mais de 30 quilômetros, mas, mesmo assim, acreditamos, e é interessante, isso é uma das pautas do plano diretor do campus, que está em elaboração nesse momento do processo, que está muito bonito, muito participativo, com toda a comunidade aqui da USP, para pensar que infraestrutura é essa para a própria comunidade espiana, o quanto ele se abre ou não se abre para a cidade, como, quando, em que circunstância, como que ele transita desse modelo, que é esse modelo do automóvel, para um modelo de transporte coletivo e um modelo a pé. Tudo isso são os desafios que estão colocados no plano diretor, mas que deu vontade, acho que em quem estava, mas também na gente, que teve um enorme prazer de receber a cidade, acho que foi um presente para o campus receber a cidade nesse show, além do presente incrível da Marisa Monte. Uma festa, mas uma festa que é isso, né? Depois, 30 metros cúbicos, só de lixo reciclável, caco de vidro no gramado, enfim, questões que a gente tem que pensar e planejar como é que a gente pode tratar, e que são questões de eventos, claro, mas também são questões de cotidiano da nossa universidade. Você ouviu a professora, arquiteta e urbanista Raquel Rounique. Eu sou Marcia Blasques, para a Rádio USP. Cidade para Todos, por Raquel Rounique.